A história de vida do garotinho Joseph Ribeiro, de nove anos de idade, seguia normal, como a de toda criança. Todos os dias ia para a escola Rochapombo, em Pato Branco, onde estudava, e depois da aula, suas brincadeiras preferidas, a bicicleta, o skate, o futebol, atividades que amava. No dia 13 de abril deste ano, sua história de vida mudaria para sempre. Uma queda de skate e um pequeno ferimento do joelho fez com que contraísse uma superbactéria. Em dois dias, estava na UTI e os médicos não conseguiam identificar a bactéria que atacava seu corpo. Um coquetel de medicamentos foi utilizado, com antibióticos potentes, e os médicos indicando que seria uma batalha pela vida. Os pais de Joseph, Elisa Bressan e Marcos Ribeiro, contam que ele esteve entre a vida e a morte, com apenas 20% de chances de sobreviver. Ele estava brincando aqui na frente de casa, de skate. Ele sempre brincava aqui na calçada. Daí, na sexta-feira, ele sofreu uma queda, sabe? Que a gente considerou bem normal, porque ele vivia ralado, né? Sempre brincando. Garoto normal, né? Cheio de energia. Sim. Daí, ele meio que ralou o joelho, assim, sabe? E, no domingo, ele começou a ficar um pouquinho inchado, assim, sabe? Só que a gente achou também que era uma coisa, né? Normal. Normal. Só que, na segunda-feira, ele começou com febre. Ele começou a apresentar os sintomas da infecção mesmo, assim, sabe? Então, a gente, em poucas horas, a gente já levou ele lá consultar, né? E ele já foi internado. E qual foi o diagnóstico naquele momento? Naquele momento, ele teve um choque séptico e a gente até nem conhecia essa doença, né? A princípio, quando a gente chegou lá, eles acharam que ele tinha todos os sintomas de meningite. Até, foi até de noite, né? Levaram, tiraram a medula óssea daí, daí diagnosticaram que não era meningite. Daí que ele já foi para a UTI, foi entubado e ali começou a batalha, né? Daí a gente descobriu essa doença, essa sépsia, né? Que aqui em Pato Branco até ela é o primeiro caso. É uma bactéria, uma superbactéria, que falam, que atinge de forma generalizada, ataca o corpo da gente. Isso, ela é muito agressiva, a bactéria é muito agressiva. Antigamente, essa sépsia era chamada de infecção no sangue, né? Ela ataca o organismo ali de uma forma que... Bom, ele em 24 horas, como ele estava de pé, em 24 horas ele estava entubado com 80% de chance de óbito. E a tendência era piorar, então... Os médicos deram poucas chances de vida? Poucas chances. Na visão da medicina, que nem as médicas fazem, não conseguem explicar como ele está vivo, como ele suportou esse choque séptico, que foi muito forte. A explicação delas era como se ele tivesse tido um infarto e o coração dele tivesse explodido. E ele não teve nenhuma parada, não infartou, manteve forte ali e na visão é um milagre, né? Ele vai ter uma vida normal, ele vai caminhar, ele vai correr, ele vai brincar, sabe? Ele vai jogar bola, que é o que ele mais gosta de fazer, é jogar bola, né? O fato de Joseph estar vivo foi considerado um milagre pelos pais e até pela equipe médica. E agora, a batalha é outra, conseguir 50 mil reais que serão necessários para pagar as próteses modernas que darão a possibilidade de vida normal para a criança. A comunidade já se mobilizou e foram arrecadados, através de uma rifa, 20 mil reais, faltando apenas 30 mil reais. As doações podem ser feitas no PIX 094-384-13995, em nome de Marcos Roberto da Silva Ribeiro, pai do Joseph. Qualquer valor será bem-vindo para chegar aos 50 mil e viabilizar a compra das próteses de pernas que deverão dar a Joseph a possibilidade de uma vida normal, longa e próspera. Confira os dados para a contribuição para o Joseph. Dia D do Joseph. Hoje, segunda-feira, doações de qualquer valor por PIX, chave CPF 094-384-13995, em nome de seu pai, Marcos Roberto da Silva Ribeiro.